Salve, salve senhoras e senhores! Estamos aqui diretamente da Twitch gravando esse vídeo aí pro YouTube pra falar sobre Mundial de Warbrush 3, o nosso grande campeonato, vai acontecer, vai acontecer na semana que vem já, no dia, 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 dia 25 de novembro teremos aí o início do Mundial. Vou falar um pouquinho mais dele porque nós temos finalmente a lista de jogadores que vão competir e os grupos já, tá tudo já formadinho, os players estão indo pro evento presencial que vai ser lá em Estocolmo e quero que a galera aí do chat da Twitch mande um salve porque eu vou mostrar agora e provavelmente vocês que estão acompanhando aí no YouTube vão mandar quem é o favorito de vocês, mas... Promete, promete, promete. Antes de continuar, saiba que eu vou querer fazer várias coisas, além da cobertura do campeonato mesmo, do campeonato ali, fazendo jogo a jogo. Eu vou ganhar acesso, o pessoal lá da ESL foi bem gentil comigo e já me confirmou. Vou fazer algumas coisas, bolão, vou fazer um bolãozinho aí valendo algumas cópias de reforged. Então, fiquem de olho, fiquem de olho porque nos próximos dias vai ter muita coisa sobre o Mundial. Sem mais delongas, tá aqui, ó. Tá aqui os grupos e quem vai jogar o Mundial. Infelizmente, não teremos chineses, tá bom? Os chineses não vão conseguir participar, nenhum dos chineses conseguiu, provavelmente, tirar visto pra viajar e como ainda tem algumas necessidades de vacina, de tirar a quarentena. Eles não conseguiram. Então, basicamente, vão ser oito coreanos e oito ocidentais pra levar esse campeonato por aqui. Grupo A, eu vou comentar assim por cima e já vou falar, já saíram quais vão ser as partidas, inclusive. Já vai ter o pareamento aí, mas antes de mais nada, vou falar sobre cada um dos grupos, o que eu tô achando ali, quem que vai ser forte. E vou fazer análises aqui na live, fazendo comparações, começar a preparar os meus palpites pro bolão também, porque vai ser show de bola. No grupo A, nós temos Fog, Focus, Remind e Crave. Então, nós teremos dois elfos, um Orc e um Undead no grupo A. Nesse grupo, o Fog, eu acho que é o grande favorito. Juntamente com o Focus, talvez? O Focus tem uma inconstância. De vez em quando, ele não consegue vencer contra os Tier 1 da Ásia, mas ele tem uma boa condição. Faz tempo que eu não vejo o Remind performar muito bem. Faz tempo que o Crave ainda tá ali, muito atrás do maior Undead da Europa, que é o Rap. E talvez, claro, a gente tá falando de um evento presencial, a gente tá falando de um evento onde muito provavelmente as pessoas vão ficar nervosas, quem sabe quem é favorito não jogue tão bem, quem sabe, inclusive, alguém ali no grupo já sabe qual que vai ser o adversário e chega ali com uma estratégia nova. Então pode ser interessante aí esses quesitos, pode ter alguma coisa me surpreendendo. E eu espero que me surpreenda, porque, mano, a gente tá falando do primeiro e último mundial do Warcraft 3. Infelizmente, não teremos mais esse sistema da ESL Pro Tour, sistema de DreamHack, não vai ter mais no ano que vem. Então, essa é a última chance de muitos jogadores aí levar uma bolada, porque, se não me engano, a premiação tá de 130 mil dólares. Grupo B, nós temos Hitman, X-Lord, Sheimiko e Lucha El. Bom, nós temos dois Undeads, um humano e um Orc. Nesse grupo, eu acho que um... acho, acho, acho... acho que um dos garantidos é o Sheimiko e o Hitman. Só que o Hitman é um jogador que... ele é muito travado ali na região da América. Ele é o melhor das Américas, joga ladder o dia inteiro, mas nunca jogou um campeonato em vão. Então, quem sabe, ele sinta a pressão ali, o nosso famoso sinta a pressão, neném, então talvez ele caia. E o Duzão comentou, o Fax, acho que vou migar pro Warpest 3 mesmo. Ixi, pior período pra isso, velho. Então, meu chute seria... Hitman, assim, por cima. Eu ainda vou dar uma analisada. Hitman, Sheimiko podem passar. Grupo C. Moon, Hulk, Lalite e Insuperable. Esse eu acho que é um grupo um pouquinho mais fácil de dizer quem vai passar. Muito provavelmente a Moon e o Lalite, os dois melhores elfos da Ásia, onde nós temos o Hulk, que é um jogador meio Tier 1, Tier 2 ali da Europa. Insuperable, que é um jogador muito bom aqui nas Américas, mas provavelmente ele vai sofrer contra esses caras lendários. Principalmente num grupo que ele vai ter que passar contra Moon ou contra a Lalite, mano, talvez ele sinta uma boa pressão aí contra esses dois jogadores. Grupo D, nós temos Rappi, Cruncher, Soin e Sokki. Um Dead, dois humanos e um Ork. Nesse certeza que o Rappi passa. Não vejo Rappi perdendo pra nenhum dos outros. E talvez ali o Sok, Soin e o Crunch dê uma surpreendida. Então vamos ver se, principalmente o Cruncher, normalmente quando a coisa fica séria e vale uma grana danada, esse cara costuma querer tirar uma onda e até surpreender. Mas mesmo assim, se ele jogar o máximo dele, provavelmente ele vai bater de frente aí contra o Soin ou contra o Sok. É o que a gente tá esperando. Eu diria Rappi e Sok, talvez. Mas as coisas ainda podem me surpreender. Então os grupos estão bem distribuídos, né? Temos dois ocidentais e dois coreanos em cada um dos grupos. Uma distribuição um pouquinho legal aí de raças. Tanto que eu vou mostrar agora como é que tá o pareamento. Então vamos ter quatro humanos, três Orks, cinco Undeads e quatro Elfos. Já adianto que talvez o humano seja... Eu acho que é o lado mais fraco de toda essa... Essa movimentação por aqui. Vai ser um pouquinho complicado. Qualquer humano aí performar em alto nível, especialmente nesse metagame onde Ork, Undead e Elfos fazem uma festa ali abrindo no World of Games. E o metagame de muitos humanos é de abrir expansão. E toda essa galera aqui sabe contestar expansão. Então essa galera aqui vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer. Os chaveamentos já estão prontos, né? Então temos Fog contra Krav, Focus contra Remind, startando no grupo A. No grupo B nós teremos Hitman e Lukael, Ex-Lord e Xemico. E no grupo C, Moon contra Superbowl. Cara, o Samp já pegou um cara de... peso já no começo, velho. E Hulk contra Lawlight. Grupo D, teremos Rapp contra Sock. Confesso que essa é uma das matches mais interessantes que a gente vai dar de cara por aqui. Esse é um dos confrontos onde Europa e Ocidente já vão se encontrar fortes. E bom, vamos ver se o Sock vai estar à altura. A Corte contra Soin também completa. Os playoffs vão acontecer, não sei se tem chaveamento marcado. Provavelmente, a única certeza que a gente tem, o primeiro de um grupo enfrenta o segundo de outro. Mas eu não sei qual grupo, então talvez tenha sorteio lá depois. As informações estão aqui. 130 mil dólares, 50 mil pro campeão. Então, é uma premiação pesadíssima. 50 mil dólares pro campeonato de Warcraft 3? Cara, faz tempo que a gente não vê algo nesse nível. Eu acho que nem nos campeonatos lá da Ásia dos últimos anos chegou a esse ponto. Então, o valor tá altíssimo. Todos esses BO3 aqui vão valer muito. E depois, tudo BO5. Então, cara... Confesso que eu tô muito hypado. Hypadíssimo, porque é campeonato offline. Finalmente a gente vai ter um mundial aí, né? Ano passado a gente não teve por conta da pandemia. Toda essa galera tá viajando já. Toda essa galera tá indo lá pra Suécia, que vai acontecer no estúdio da ESL. E a gente vai fazer essa cobertura, mas com certeza. Vou deixar aí... Vou abrir a discussão, principalmente pra galera do YouTube, que vai poder trocar uma boa ideia quanto a isso. Quero saber do pessoal da Twitch. Manda qual vai ser o favorito de vocês. E o pessoal do YouTube também. Porque esse campeonato vai pegar fogo. Oito coreanos contra oito ocidentais. A distribuição de raças tá interessante. Nós temos... Rap como favorito, talvez? Vocês... É, o Alfafer comentou. É o Rap. O Rap como é o favorito. Mas ele vai ter que peitar aí muita gente pesada. Muita gente pesada mesmo. Então... Se preparem, porque este Mundial vai dar o que falar. E o gorilo, ó... Acho que ninguém tira isso do mundo. Ó, já tem uma divisão, hein? Já tem uma divisão. Então coloquei aqui na live. Mandem suas sugestões. Claro, se você quer que eu faça algum tipo de cobertura. Pô, faz uma análise aí de tal jogador, de cada um dos jogadores. Um vídeo sobre cada um. Eu acho que seria, inclusive, uma boa ideia que eu posso pensar em fazer. Ou um vídeo só sobre os favoritos. Eu meio que falei um pouquinho disso daqui. Mas eu posso citar por que que ele é o grande favorito. Por exemplo, por que que o Rap é o cara mais forte. Por que que o Moon é um dos caras que tá ali pra combater. Por que que tá um matchup e pode ser complicado com o Rap. E fazer essa análise mais profunda. Mas tudo vai depender aí também do meu tempo. E espero que vocês tenham gostado, tá bom, galera? Um grande abraço pra todo mundo. Vejo vocês nos próximos vídeos. E bora que o Mundial tá chegando.